O que acontece na luta coletiva, também o povo do Amrik, onde decide-lhe o seu consulta popular. O que acontece na luta coletiva, também o povo do Amrik, onde decide-lhe o seu consulta popular. O que acontece na luta coletiva, também o povo do Amrik, onde decide-lhe o seu consulta popular. O que acontece na luta coletiva, também o povo do Amrik, onde decide-lhe o seu consulta popular. O povo do Amrik, onde decide-lhe o seu consulta popular. O povo do Amrik, onde decide-lhe o seu consulta popular. O povo do Amrik, onde decide-lhe o seu consulta leader. Este é o presidente Nicolai Lovato. Hoje em 30 de agosto não está nessa bandeira CNRT. A bandeira CNRT é resistência ou a bandeira CNRT é partido. Não é o dia. Quando a gente tem história, a gente manipula isso. Não é o dia. Tem que ter história. A gente tem que ter história. Só a gente manipula isso. Não concorda que a gente usa a situação que manipula. Isso é o dia. Para quem não sabe. CNRT não sabe. Não é o dia. Não é o dia. Não é o dia. Membro do Comitê Orientador do Rua Nulo Recém-Lima. Dilma Suzete, Xiamen.